Protege o território, desenvolve tecnologia, executa obras de infraestrutura, realiza operações militares, preserva os biomas e o patrimônio histórico nacional. De forma permanente, pronto para atender os desafios do futuro. Estratégico, de valores imutáveis, na defesa de uma sociedade cada dia melhor. Exército, desde 1648 pelo Brasil. 19 de abril. Dia do Exército. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.